Andava a pobre cabreira Agora escutar Ai que triste assim na minha Ai que triste o meu penar Que não sei de pai nem mãe Nem de irmãos a quem amar De pequenina nos montes Nunca tive outro brincar Nas canseiras do trabalho Meus dias vejo passar Mas ao desviar seus olhos Vi uma coisa que a fez pasmar Uma cabra toda branca Se lhe for aos pés deitar Branca toda como a neve Que nem se deixa fitar Coberta de finas setas Que era coisa singular Nunca tinha visto antes No seu rebanho pastar E foi a fazer-lhe festa E foi para afagar As veia cabra fugindo Pelos vales sem parar E a cabreira atrás dela Mas não a pôde alcançar E andaram assim três dias E três noites sem para andar Até que as portas D'uns passos Afinal foram parar Chorava o rei e a rainha Há dez anos Saia cessar E lhe roubaram a filha Numa noite de luar E dez anos são passados Sem mais dela ouvir falar Mas que chega a cabreira à porta À porta se foi sentar Ai que bonita cabreira Que lá embaixo vejo estar E uma cabra toda branca Que nem se deixa fitar Meus criados escudeiros E de cabreira buscar Isto dizia a rainha Este foi o seu mandar Foram buscar a cabreira E a cabra de acompanhar Até às salas do passo Onde o rei a viu chegar Pela minha carroa de ouro Eu quero agora apostar Que é esta a filha roubada Numa noite de luar Quem tal diria Quem tal poderá contar A cabrinha toda branca Ali se pôs a falar Esta é a filha roubada Numa noite de luar Andou de zanismo no monte Quem nasceu para reinar Que alegrias vão nos pássimos E que festas sem cessar A filha tanto perdida No trono os pais vão sentar E vem ainda mais para vesti-la E vem ainda mais para calçar E as mães prendadas de todas Para as tranças lhe enfeitar Vão procurar a cabrinha Ninguém a pôde encontrar Mas um anjo de asas trancas Viram aos céus voar